Segue a sua vida Olha só como eu estou Vivendo um novo amor Mudei a minha vida Você fez meu coração sofrer E não me deu valor Usou e jogou fora Agora você liga, diz que quer voltar Fala que ainda me ama Que chora as escondidas pra ninguém notar Quer voltar pra minha cama Eu tô vivendo o que eu sempre sonhei Você não passa só de uma ex Ela entrou na minha vida e fez comigo o que você não fez Eu tô vivendo o que eu sempre sonhei Você não passa só de uma ex Não me telefona, não manda mensagem Ninguém não me liga Segue a sua vida Agora você liga, diz que quer voltar Fala que ainda me ama Que chora as escondidas pra ninguém notar Quer voltar pra minha cama Quer voltar pra minha cama Eu tô vivendo o que eu sempre sonhei Você não passa só de uma ex Ela entrou na minha vida e fez comigo o que você não fez Eu tô vivendo o que você não fez Eu tô vivendo o que eu sempre sonhei Você não passa só de uma ex Não me telefona, não manda mensagem Não me telefona, não manda mensagem Não me liga Eu tô vivendo o que eu sempre sonhando Eu tô vivendo o que eu sempre sonhei Eu tô vivendo o que eu sempre sonhei Você não passa só de uma ex Não me telefona, não manda mensagem Não me telefona, não manda mensagem Não me liga Segue a sua vida Segue a sua vida